Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. É com o máximo prazer que a gente chega pra fazer a primeira festa do ano e que 2023 traga muita paz, muita saúde. Esses são os sinceros votos dos irmãos Gordidinho, a referência do animal. Chegou a hora! É o show! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao show surreal da virada. Não precisamos dizer nada, basta olhar ao seu redor e compreender por que a empresa Cocodilo foi a aparelhagem que mais cresceu e inovou. De tal tendências, foi destaque nacional e internacional, levando a nossa cultura e divulgando o ritmo paraense para o mundo, sendo indiscutivelmente o som recordista de público em 2022. Mostrando que não basta a tua história, tem que ter coragem e competência pra fazer a diferença. Em todos os sentidos. Gratidão a todos que de alguma forma contribuíram para o nosso estrondoso sucesso. E em 2023, nos encontremos sempre para celebrar a nossa amizade no maior e melhor show de aparelhagens do planeta. Atenção produção. Atenção. Aprender do ano! A referência e impressão vai entrar em ação. Obrigado, meu Deus, por tudo. Com vocês, a referência. DJ Gordo. Já tô no biruta! E DJ Tinho Pressão. Tá na hora do bagulho, tô no biruta! Já tô! A empresa Crocodilo, em nome de seus proprietários e toda a grande equipe, desejam aos caçadores um feliz ano novo. Vem 2023! O verdadeiro espetáculo começa agora! 2023 é ano de novo, Crocodilo! O Ademar Gonçalves já mandou falar! E maio tá chegando o novo Crocodilo pra quereira! E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima aí, ó! Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima! E começa logo assim, ó! E bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bate na palma! Bate na palma! Vai começar! Crocodilo chegou! Pega a visão! Hoje a dentada vai ser pressão! Corcodilo chegou! Corcodilo chegou! Pega a visão! Hoje a dentada vai ser pressão! Ovo nekari! Urukepari! Acre de clara! Acre de clara! Acre de clara! Vai começar! Acre de clara! Bora preparar! Bora preparar! Vai começar! Prepara de novo! Explora essa parada! Prepara de novo! Prepara essa parada! Fogo no partilho! Fogo no partilho! Fogo no partilho! Ai, caralho! O bagulho tá doido! Peguei o todo! Peguei o todo! Quem é que tá na área? Fala aí! O time igual do tonário! E o rock tá mil graus! O time igual do tonário! Agora eu quero ver só os caras doidos! Júlio! Só os caras doidos! Joga a mão e dá-lhe sal! 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 E dá-lhe sal! Joga pra cima! Japa, gravações CDS Olha o Pac-Man! Olha o Super Mario! Olha o Pac-Man! As batidas e govete! Chama o viadinho! Chama o viadinho! Sem viadinho ensina essa dancinha! Chama o viadinho ensina essa dancinha! Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa! Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa! Faz o caqueado da Pantera cor-de-rosa! Bota pra cima, boninho! Pra cima! Pra cima! O show não pode parar! O show não pode parar! Acidente de trabalho acontece em qualquer lugar! A gente pede desculpa pras pessoas que estão aqui hoje curtindo! Por apenas uns três minutos de pane! Mas o Tonelada já resolveu a parada! E aí, garota fina! Joga pra cima! Joga pra cima! Vai! DJ 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 Vai pra lá, vai pra cá Esse é o caqueado da padeira, pão de rosa Esse é o caqueado da padeira, pão de rosa Esse é o caqueado, 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 caqueado Vai virar mais uma! Lá vai fogo! Subiu no palco, vai fazer caqueada! Bora, bora! Vai, 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 vai! Meu meio amante ia subir, o cano tá puxando Quero soltando foguinho Putzinho, 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 putzinho Quero soltando foguinho Putzinho, 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 putzinho Putzinho, 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 putzinho Só os caras doidos jogamão e dançam Só os caras doidos jogamão e dançam Se brigar, os piches vão pegar Se brigar, os piches vão pegar Bora, piches, pega! Bora, piches, pega! Bora, piches, pega! Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordidinho, pão tocando, eu não sei ficar parado Gordidinho, pão tocando, eu não sei ficar parado Só a palada, só a palada, só a palada Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Eu tô subendo, começa a botar Vem de pão, bota a mão do banco, tira a mão do banco Esse é o DJ Paulo Olha como ela vem, olha como ela vem Só o pusão, só o cabelão Só o pusão, só o cabelão Quando a putaria tem a galera que endoidar É só putaria Quandudinho tá tocando, olho o que a galera fala Telefona, 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 telefona Telefona, 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 Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Agora acende o flash do celular, vai. Uma moral, uma moral. Quem gosta de fazer fumaça? Acende o esquerdo, isso. Isso, acende tudo, acende tudo. Só quem bota fé que 2023 vai ser o ano da vitória. Isso, joga pra cima. Joga pro lado, joga pro outro. Quem tem fé em Deus, joga a mão, joga pra cima. E o bora pra contagem, Boninho. 5, 4, 3, 2, 1. E eu vou do rei, e vocês vão do ruo. Jogue da lição, jogue da lição, jogue da lição. Vocês, vocês, vocês. Você foi meu primeiro erro. Meu amigo David Carvalho, você foi meu primeiro, você foi meu primeiro, eu tentei te ligar, você não quis me atender, eu só queria te falar Tá com saudade de mim Que bonito, que bonito Eu sei fingir que me Meu amigo diferenciado, velhador Bonzinho E aí, Breno e Nibete Baixar o som Vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar E bebe, explode Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Sente esse sonho e posto me diz, vai Agora A mulherada vai soltar o ônibus Acabou Todos foram de ti De como eu fui um bobo Te perdi por teu corpo Meu amigo Alberto Martins E o meu parceiro Daílson da Terra Preciso de ti Essa dupla é muito forte Bora ver o camarote Bora ver o camarote Bora ver o camarote Eu quero ver o camarote fazer um caqueado Quebra, quebra, quebra tudo Vai quebrando Vai fazendo caqueado Quebra tudo Vai quebrando Vai fazendo caqueado Só quem tá solteiro Joga, joga o anzol Só quem tá solteiro Joga, joga o anzol Joga o anzol E vai puxando o carritel 5, 4, 3, 2, 1 E Se eu pudesse Aquela noite Eu me ativo E é sempre nome De RR Clinic no Telão Brasil Estética corporal e facial Da minha esposa Rafaela Santos E da minha cunhada Regina Almeida Segura que chegou 2023 Minha nossa história de amor Agora te tomou você O coração verde tá na área Meu parceiro preto Homem do chão Vimora preto Um abraço pra você Do Gino Bressão Segura a senha Você é tão perto Ao mesmo tempo distante Amigo Rafaela e Cimedo Henrique Paivos Filho do Guia V Mas sim E quando eu encontrei Você é tão louco Alguém É emoção O teu olhar Foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar É aqui ao meu lado Tá tudo errado Você voltou Éramos dois ali E perdendo o tempo Se eu pudesse Lá vem Lá vem, lá vem O sapinho tá cansado O sapinho tá cansado O hip-lopo Faz o sapinho pra cá O sapinho Trabalhou muito esse cara ontem O sapinho Que festa foi aquela No espaço náutico ontem Olha os pitbull Mais de 15 mil pessoas Vibrando ao som do crocodilo O agulho foi doido ontem Toma, 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 toma Lá vai fogo Festa a nível nacional Ah, agora sim Ah, agora sim, pai Vem na visão Tu tá dania Vou chegar com o ladrão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te batucar E fazer? Manda, 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 manda Primeiro tu recola Depois entra no céu Na pressão, na pressão, na pressão Danse, 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 danse Danse, 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 danse Boga, Filipe Lopes, é agora, é agora, é agora Tá doidão ou boladão Pega essa visão, pega essa pressão Vai dançando, assim ó Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Lá vem um viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia E aí? Vai lacraia, vai lacraia E o meu Marcelo Della Cruz Os põe na fita da terra Chama um abraço especial também aqui, ó Ó meu grande amigo Eduardo Brandão, diretamente de Barca Arena Barca Arena, ó, baita e tuba Homem da Smart Tech, a primeira dama Barca Arena, nós tava lá sexta, pô Ela quer dar pra bandida Ela quer dar pra bandida Ela quer dar pra bandida Ela quer bagulho doido Ela quer amanhecer Joga pra cima Joga pra cima Que o bagulho tá doidão, tá doidão Vai tirar mais uma assim ó Enchei tudo por você, mas você não me deu valor Meu amigo Blake, o macaco E a minha amiga dona Cris A inimiga do fim, moleque Me chamando de meu bem E no telão Adriano Multimarcas A maior referência em Multimarcas do Barreiro A maior referência em Multimarcas do Barreiro Enchei a minha vida Tá no telão É, só quis brincar com meu coração É parceiro Eu vou baixar o sonho Eu quero ver ela já Pode chorar Pode chorar Pode sorrir Que nunca mais me deu valor E meu parceiro Alberto Martins Acompanhado da Ilson da BR Bora da Ilson Pode chorar Um abraço pra você, Ando Dino Pode sorrir Que nunca mais me deu valor Agora já? Vem com o gordo, vem com o dinho E aqui no telão Bota pra mim a miúza e diz no telão aí É a marca do momento Do meu patrão que de mal é zonaiana Torçanteira agora Essa é a de de mel e produzindo o sossão Bem-vinda, me separou Torçanteira agora Na batida, na batida, na batida Galera da segunda pop Galera da segunda pop Cês querem ir? Não existe nada Em nosso caminho Nas dois corações um desejo Segundo por segundo E a Miller diz no telão Brasil Obrigado meu amigo Guilherme da Miller Olha a Miller no telão, é o diz mais top do Brasil Não vamos nos aplaudir, mas sentir Não dá pra viver E que esse 2023 seja um ano de muita Miller pra você E como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui Isso é Manu Batido Eu lembro quando me deixou Eu vivi por você São causas sofrendo Batidão do Melody Eu me humilhei demais Correndo atrás de mim Meu parceiro macaco da Discord e você do Negris Vale a pena Meu amigo Blake Bora Blake E agora? E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Diz Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou por você Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Seu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou E o sucesso no ar E aí, Tom Platinado Batidão do Melody E essa aqui tá estourada, papai Tocou aqui, já sabe, é sucesso Sucesso tá no ar O engolando da Nike Esse é velho agora, tá na área E aí, agora eu sei Como é que é? E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu sei tudo o que quiser Que me recompor Você que me faz feliz Toda a minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem O nosso amigo Fernando Braga Um abraço, Fernando, pra você! Tomei, taralha! Segura! youtube.com barra eamixcts Bota ali ela para Abale, abale, vai Abale, vai Com est-e-e-e-e-e-e-e Boy-e-e-e-e-e-x-e Boy-e-e-e-i-e-e B, o optindo mas Pois sentir Para amor a quem não me ama Fingi pra me ter na cama Me deixou na solidão Tá querendo o meu perdão Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, abraço pra você Me toquei, quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver Perdei nem mais um segundo do meu tempo com você Cabocabou E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Deixa o dinho tocar, deixa eu tocar, tocar, tocar Aquela noite eu te esperei 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber, tô nem aí Tô nem aí Tudo bem isso Assim ó O que pensa que eu sou Vá viver Manda embora, manda embora e fala assim ó Fique com ele Fique com ele Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua Tuas paixões Me dividem Isso, mulherada O que fazer Se tem o que escolher Vai escolher agora Está tão difícil esconder, não dá não Se escolher a mão O luxo que me dá Se escolher dinheiro Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se acelerar Sai da minha vida agora De uma vez vai e desaparece Nunca mais quero te ver Tentei entender Sou você Não dá pra valer E deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Um dia você vai Você vai, você vai, você vai Não vou negar, sofrir demais Quando você me deu fora Pintei o meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu mandei, mandei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Vai Desde que ela voltou Você me perdeu Eu era uma menina E você não se voltava Minha java nova Poupa Que não ia dar E agora, biruta Agora que vê se você não para de olhar Abatira Agora eu tô em outra e pra você Não, 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 não Um, dois, três Vai Assim ó Desculpa amor por te trair Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito Vem saber se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem Que você tem doutor Se eu bebi Por causa de você Não posso chorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Essas melhores Pensando que eu sou Que você Se alguém falou Se eu retraso Para Juan Marina Ludmila A Pâmela Sama Amiga Samara Carla Ana Paula Lida Tá todo mundo aí Fernandina Nibete Ela é o Bruno Nibete Segue a sua estrada Eu já te esqueci É o Ferginando que tá aí Quando o amor Ferdinando O coração sabe o caminho Pra seguir E aqui no telão Bota pra mim a boutique Da conta do telão Referência Maria Gueixa do Pará Gordo e Tinho Pração Arregaçando tudo Hoje ela me ligou O esquema tá formado Cê estou com os bandidos A cara do quadro Tem patrão Patente alta Gerente e fogueteiro Escolhe o bandido Que tu vai ser só primeiro Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher Em qual eu quero Senta mais Unidunitê Unidunitê Hoje o bandido Escolhido foi você Que me bota, bota Que fode, fode, gostoso Que me, que me bota, bota Que fode, fode, gostoso Sabusadão, cara fechado É o Toninho e o parceirei Que tá aí, gente Mandeu se tirar gosto top Pra nós aqui Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Só bandido gostoso Meu amigo Thiaguinho Comissário é o nosso Thiaguinho E escolher em qual eu quero Senta mais Unidunitê Unidunitê Hoje o bandido Escolhido foi você Borra, CZL E agressividade Então vem, então vem É o CL e no beat É o clime Bolsa da Chanel Bronze de filhinha Dourou o espelhinho Tá toda moreninha Beli outro ano Ela não quer saber Sinto bem cheiroso Ela vai me foder Diz aí, novinha Vai chupar ou vai lamber Vai chupar ou quer lamber Vai logo, quer saber Vai chupar ou quer lamber Vai logo, quer saber Vê tem você Se eu desamanecer Amar pirocada Porque a pessoa chega Ô Marabina Ô Marabina Que delícia Ô Marabina Ô Marabina Ô Marabina Que delícia Vai Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do peito Tá toda, toda, sisi Empurre, empurra lá na deda Empurre, 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 empurre Pode, pode, paca Empurre, empurre, empurra lá na deda Empurre, 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 empurra lá na deda Empurre, 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 empurre Pode, pode, paca Empurre, 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 empurre meu cabelo da tapa na bunda e joga lá dentro cabelinho meu marrento esse é esse é meu marrento cabelinho meu marrento e h de barcarina da mau valor esse é meu marrento eu vou ficar de pato eu vou ficar de pato Davi meu marrento esse é meu marrento DJG meu marrento e aqui no telão bota mocotão motos no telão aí ó referência moto de coracinho no telão cadê o grito da mulher que tá solteira aí é agora 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 10 g no beat ele é cachorro mesmo nesse fado o toca tudo do pará carolina foi pro samba carolina todo mundo é caidinho carolina carolina foi pro samba carolina 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 Pode ser, pode ser, pode ser? Vai, vai bater no paredão Meu amigo esquerdo do quarenta, mano esquerdo, um abraço pra você também E aí? Reveia no Akit Neto, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, com nada venceu na vida E o povo comendo, trabalhou com o que? Essa novinha, agora tem carro de luxo e o celular da maçã Essa novinha tem olefãs, viajou desde a Paris do outro pra Amistadão Essa novinha tem olefãs, viajou desde a Paris do outro pra Amistadão Pra quem pijou? Mari Fernandes, tente não beber Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você O coração tava sofrendo, não parava de dor Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Eu não te cuido por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amor, não te quero mais Fala, fala Ele cuida, cuida, cuida Ele cuida, cuida, cuida Ele cuida, cuida Ele cuida, cuida Ele cuida Muito melhor que você Pega, pega, pega Emice e marinha A praba tá ousadinha É a sensação do paredão Chama da versão Era eu entrando em casa, ela gritando Safado Onde é que dança ordinário Eu te liguei, só deu ocupado Puta que faria, eu tô ferrado Calma, calma Fala que calma, amor Fica tranquilinha Tava com a galera Só tomando a geladinha Calma, amor Relaxa o coração Soltinha, macho Deixa de confusão Aquele forrozão O pai dá não pra você não usar O Toca Tudo do Pará Se liga Dá-lhe Dinho Dinho Quem sabe a dancinha Aproveita e faz agora a dancinha aí Faz aí Um, dois, 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 quatro O que é que eu tô com a menina Com a menina do verbo Eu vou que vou Dinho Quando a menina do verbo Eu vou que vou Eu de cantinho Ela me chamou Do meu corpo Vai passando a mão, mas te vai Viva, 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 viva A tarde, ah, 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 ah Vai, viva, 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 viva A tarde, ah, 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 ah Vai, senta, relaxa com esse sorriso 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 A caminhada pega o bolo A caminhada pega o bolo A brabo vai lá o professor Eu te cantinho, ela me chamou Do tempo Safada, vai passando a mão Vai, senta, relaxa com esse sorriso Vai, senta, relaxa com esse sorriso Vai, senta, relaxa com esse sorriso Crocodile Toma, toma Toma, toma Suca dona Só senta dona Toma, toma Suca dona Só senta dona Toma, toma Suca dona Toma Tem que amar essa noite, essa noite, essa noite, e tem que amar essa noite, hoje tem, tem que amar essa noite, tá convidado viu, tem que amar essa noite, tem que amar essa noite, vem, e é um alcancinho, Nivaldo Marques. Nivaldo Marques, o cara do Rio falou assim mesmo, Nivaldo Marques, toca um zuca aí, um merengue, alguma coisa assim ó, tá longe, então bora. Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Esse é o animal toca tudo! Vamos dançar, vamos curtir! Dura! Já passei 10, o diferenciado. Tá gravando? Tá gravando? Tinha impressão. O primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer porquê. Tradição e qualidade há muitos anos pra você. É uma história de amor, que a gente não pode negar. Poderoso, sempre, forte, sempre, sempre, nunca. Poderoso, sempre, 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 sempre. Agora dança, agora dança Aí, dança, 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 dança E aí, peruda! Sol de a sua adrenalina Agora, que lindo, vai! O macaco lembra dessa espalada, né, macaco? Ei, a dona Cris, amigo Blake Virei do pãozinho! Diferenciado Vamos lá! É só pôr bopla, mais dá burro bem Ninguém gata sabe Manha vai chutar sobre que grafim Amiga o que tá bem É só pôr bopla, mais dá burro bem Ninguém gata bobo Manha vai chutar sobre que grafim Amiga o que tá bem Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Surreal Crocodilo A resistência Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 No baile do BDJ, aquela começagem Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era o quê? Era uma briga em cima da outra E vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Eu pedi uma ciência Até duas Mas você só mente, não Mas você só mente, não Mas você só mente, não Mas do tempo parei Fiz essa canção Vou marcar, te ver e não E Essa é a lei do retorno E não adianta Chorar, vou marcar, te ver e não E Vou te comer, abandonar Essa é a lei do retorno E não adianta Chorar, vou marcar, te ver e não Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola É É mesmo Eu quero com a minha ex Sabe por que? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto da moral Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu De cordão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha E curtir esse bailão Safada Vai 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 Cadê o griginho das virgens? No segundo a sexta, esporro da escola No sábado e domingo eu solto o pipo e jogo bola No segundo a sexta, esporro da escola No sábado e domingo eu solto o pipo e jogo bola Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Agora! A mulherada vai à loucura! Bora em Ronda Equatorial! Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Chama a Atalia, chama a Atalia Desce, desce na minha pica Desce, desce, desce na minha pica Vai ser mão que tralha com elas Ninguém se mete, rapaela, renatinha Fica de perna com algo Fica de perna com algo Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou se, vou se, vou parar pela rapiola Quem sabe fazer a coreografia Faz aí, faz aí Tá chegando o carnaval Vou se, vou se, eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou Tigrão Vou te dar muita pressão Então, Martela Joga! Martela o martelão Levante a mãozinha É o bonde do Tigrão Então, Martela 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 o martelão Levante a mãozinha É o bonde do Tigrão Flamurosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança Tudo requebra Tito Bó falou de rocha Rainha do funk Agulha doida Olhar de diamante O Gabriel Do HSME De Lorena Lorena de Verde Tá chegando o bloco Croco louco O bloco mais louco De aparelhagem Prepara tudo que tá chegando Então, mano Vou te pegar Essa é a galera da avião Se ligue agora nessa nova onda Como piratas O que é da vacação Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigado.